Máia, vamos levantar? Vamos tomar café? Vem, vamos levantar? Toma café, Máia. Vem, anda, Máia. Vamos, Máia. Vem. Bom dia. Bom dia, Serena. Máia, vamos lá chamar os outros, hum? Vem, Serena. Vem, vamos lá chamar os outros. Vem, Máia. Vem, Máia. Vem, Máia. Vem. Ganhou um pedaço de pão, hein? Se esse eu. Se esse eu. Se esse eu. Vamos chamar os outros, anda. Né? Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O que é que vocês aprontaram aqui, hein? Olha só. Fica tudo arrumadinho de noite, chega de manhã, tá essa bagunça. Né? Nossa, meu Deus, fez cocô no pano. Cruz, credo. Ah, não. Comeu, mãe?